E o sétimo anjo derramou seu cálice pelo ar. E logo vieram relâmpagos, fósseis e trovões, e houve um grande tremor de terras, e Papilônia se dividiu em três partes. Bom dia, seu Gabriel. Como vai? Bem, e o senhor? Muito trabalho. Quebrou a roda do engenho, estou aqui na cidade procurando um empregado. Mas o senhor não tem tanta gente na fazenda? São todos uns brancos, seu Gabriel. De uma pessoa de trato, que saiba servir à mesa. Um rapaz, senhor? Um rapaz. Tem o Álvaro. Ele deve estar por aí pela cidade. O senhor vai ficar aqui hoje? Não, manda ele me procurar lá na ilha. Até mais, seu Gabriel. Passe bem. Tchau. 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 Quem é você? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Álvaro. Eu soube que o senhor está precisando de um empregado. Quando é que você pode começar? Imediatamente, senhor. Otávio. Vai ter que ir dormir no serviço? Praticamente morar. Servir o almoço, o jantar e ficar à disposição durante a noite porque alguém pode precisar de alguma coisa. De dia você cuida dos cavalos. Pago bem. Quanto? Dez mil réis. Com comida, fumo e pinga. Foca, pinga, hein? É que eu não tava querendo me afastar da cidade, sabe? Você tem uma folga uma vez por semana. E as compras do armazém é você quem faz. O mais importante eu a sei. A casa está muito velha, não é nossa. Mas tudo que tem dentro dela deve estar muito limpo. E principalmente quem serve as refeições. Há outra coisa. Não quero você metido com a criadagem. Então? Então tá bem. Aceita. Mário. Mostra o quarto do rapaz. Esse é o novo empregado. Aqui é o quarto das celas, mas só tem esse. Os outros empregados não dormem na fazenda. O jantar é servido às sete horas. Sim, senhor. O jantar é o quarto do rapaz. O jantar é o quarto do rapaz. Quebrou a engrenagem da moenda. Não estamos em condições de pagar o arrendamento. A proprietária é uma mulher muito exigente. Não aceita desculpas. Temos que descobrir uma solução para este problema. Eu sempre fui contra a nossa vinda para cá. No Rio, no Rio. No Rio era impraticável continuarmos morando. Você sabe. Esse solamento é insuportável. Você sente falta do quê? Você tem todo o conforto aqui? Bem, é preciso tomar uma providência. Vou procurar o nosso vizinho da fazenda muricana. Ele vai sempre a São Paulo. Posso pedir que ele compre a peça. Boa ideia. Enquanto isso, a cidade procurará a proprietária e pedirá a ela um prazo maior para o pagamento. E se ela não aceitar? Não teremos saída nova. Não teremos saída. Não teremos saída. Não teremos saída. Se inscreva no canal 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 E aí Onde você pensa que vai? Desce logo daí Desce logo daí Para com isso, Mário Vamos pra casa Ai, você tá me machucando Pensa que eu não percebi? Você está louco? Deixa de ser tolo! Esses olhares, essa aproximação Ele é nosso empregado! Ele é gente! Eu só quero tratá-lo como gente! Eu te conheço! Eu te conheço! Você pensa que me conhece? Anda! 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 Deixa me levantar! E aí, você tá me a ver! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como o senhor sabe, senhor Otávio, apesar da casa da fazenda estar em decadência, é a única coisa que me restou da herança de papai. Eu posso esperar, mas não mais que alguns dias. De qualquer forma, eu agradeço sua gentileza. E pode estar certa que em breve saudarei meu compromisso. E o seu sócio, como vai? Mário? Sim. Vai bem? Ah, eu gostaria de conhecê-lo melhor. Não há dúvida, dona Odete. Vou mandar que lhe procure oportunamente. Bem, a senhora me perdoe, mas eu preciso me retirar para resolver logo esse assunto. Com licença. Passe bem, senhor Otávio. Passe bem, dona Odete. Passe bem, dona Odete. Passe bem, dona Odete. Passe bem, dona Odete. A CIDADE NOVA 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 É o preço da sua beleza, meu caro? A CIDADE NOVA 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 Posso me retirar? 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 E depois? Posso me retirar? Eu já esperava? Por isso? E depois? 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 E depois?